Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eusley do Sítio. Pessoal, o que vamos fazer hoje? Hoje nós não vamos mexer com pássaros, mostrar para vocês uma coisa diferente aí que eu tenho que estar fazendo. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês é a teoricamente casinha da vaca, onde a vaca fica embaixo pessoal, mas vocês estão vendo aí que é muito pequeno. Eu tiro o leite ali, quando ela tem giratinho, eu tiro o leite ali em cima, fiz isso aqui para tirar leite dela e o que sobra aqui era para ela entrar embaixo de chuva e tal, mas é muito pequeno pessoal. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos entrar no mato, lá para dentro, para achar um, eu cortei um, tem umas árvores no chão lá, árvore não, aquelas bracatingas, vocês vão ver lá, vou mostrar para vocês e nós vamos cortar alguns paus daquele, para tentar aumentar isso aqui e cercar pessoal, porque está muito frio aqui e eu estou com dó da vaquinha, da vaquinha, das ovelhas, vamos fechar isso aqui de tábua, umas tábua velha que nós temos aí, tudo meio catadão do terreiro pessoal, não tem nada novo, vamos catar, isso aí é o Charlie que está bloqueando, bloqueando Charlie. Então, vamos de carro lá pessoal, buscar essas madeiras, vai eu e Luiz, mas vamos lá buscar para fazer isso aqui, bora lá então. Beleza pessoal, chegamos aqui já, o carro velho está aqui no meio do mato, vamos, é no meio do mato não, aqui é uma estrada aqui, mas também é sujo de mato. Vamos entrar aí pessoal, lá para dentro, que é lá que está a madeira que eu quero, que eu vou precisar, não tem madeira quadrada lá em casa, vamos tirar redonda mesmo, o que é bom também né pessoal, é bracatinga, chegando lá eu mostro para vocês. Esse lugar aqui, muitos já conhecem pessoal, eu não gosto de trazer o Charlie junto pessoal, porque aqui é um ambiente de animais, que tem cutia, tem outros passos, e eu não gosto que ele venha, porque ele pode incomodar eles, olha o mercanteitório, pode mexer em uma toca, em outra coisa, e eu não gosto. Mas hoje a gente vai me dar uma chance, olha, voou um bicho dali, parece que era uma pomba. Esse local aqui você já conhece né pessoal, meu lugar que eu adoro, lugar de bambuzal, tem muito bicho aqui, muita marca de bicho aqui pessoal, muito caminho, ó, onde nós vamos é ali ó, naquela clareira, que tem uma madeira ali, que daí eu não preciso cortar a árvore, já está cortada, ó. Comeram tudo, não sobrou nada aqui, daquela vez que nós tratávamos aqui. E essa aqui que eu vou levar, ó, essa aqui tem mais um outro ali, vamos levar ela. Vamos cortar o tamanho que eu preciso aqui. Pera aí, eu vou cortar aqui. Quer gravar para mim, Luiz? Tá gravando. Deixa eu ver, mais ou menos uns 3 metros. 1, 2, tem que cortar lá, ó. Tem que cortar lá. Eu trouxe o motor certo, pessoal. Aqui, ó. Para nós cortar é melhor, né? O que foi? Foi. Foi. motor serra é uma beleza pessoal fico lembrando na época da minha mãe não tinha motor serra tudo no machado, facão mas fazia igual aqui nós temos um isso aqui aquele lá eu vou aproveitar também tem uns galhos lá está lá longe né vamos puxar saque isso aqui pessoal, deixa eu tirar aqui a ação para os bichos, depois nós vamos colocar lá deixa aqui por enquanto a câmera também deixa aqui cortar aqui no pedaço lá tá 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 mais um isso aqui pessoal é bracatinga o pessoal usa para fazer lenha dela não é uma madeira muito dura mas porque eu quero lavar e servir pessoal estão vendo isso aqui olha aí cabeça do que que é isso aqui pessoal sabe dizer isso aqui pessoal é o seguinte é a cabeça de uma ovelha que nós carinhamos aí eu trouxe os miúdos dela e joguei aqui para os cachorros do mato se alimentar e de jeito se alimentaram beleza pessoal vamos deixar cortado aqui eu quero mostrar para vocês peço aqui filho um pouquinho quero mostrar para vocês aonde é aquele lugar que tem os coxos de comida vamos pelo mato aqui vamos lá vai ó aqui por dentro veja só vamos aqui eu não sei se aparece pelo celular pessoal a trilha acho que não aparece bem aqui é cheio de trilha pessoal de animal vamos subir até lá em cima aonde aonde tem os coxos de alimentação eu acho que é para lá acho que o charlie que está certo ou é aqui pior que eu não sei pessoal acho que é por lá vamos passar essa árvore caída aqui aqui por dentro eu nunca fui gosto muito pessoal de andar no mato por isso que eu mudei eu não era do mato pessoal do interior cara sempre gostei mas nós morávamos na cidade cidade grande aí graças a Deus conseguimos comprar aqui o sítiozinho eu falo sítio pessoal mas é bem pequeno a nossa terra aqui não é muito grande não mas é o suficiente para nós e agora nós moramos entre os animais veja só só que aqui também é um lugar para cobra pessoal estou andando um pouco mais hoje estou com uma butinona para não dar chance veja que lugar da hora vamos passar aqui ô filho se quiser ficar aí o Luiz está lá embaixo se quiser ficar aí pode ficar o pai vai sozinho lá já o pai volta pegar as madeiras mas toca ali vamos subir aqui na verdade estou perdido ah já me achei olha lá onde é Charles o Charles não perde uma né Charles cara suja cachorro era para ser cachorro dentro de casa mas ele que nem eu adora o mato pessoal bebê sujo uma fechada aqui pessoal deixa eu ver em que lugar estamos saindo na clareira aqui vamos ver aonde eu estou só Jesus peraí não sei direito e o mato é meu pessoal e eu conheço aqui só que isso mostra que para a pessoa se perder é facinho ah achei 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 o local estamos indo lá uma árvore podre pessoal estamos indo lá estamos chegando lá chegamos você é louco como é que está as coisas por aqui fruta praticamente nada amanhã eu vou na cidade tem que trazer mais porque comeram praticamente tudo abóbora que não comeram acho que as cutias não estão vindo ainda pessoal porque tem muito muito pinhão ainda no chão mas a mandioca estão comendo devagarzinho estão comendo mandioca está diminuindo? sai daí Charles não é para ti agora pessoal vamos entrar no mato novamente para chegar lá naquele local aqui está tudo certo mas eu vou levar vamos lá no mato de novo pegar as madeiras para carregar beleza então pessoal tudo cortadinho agora é levar lá na estrada onde está o carro vamos levar um por um não tem choro o negócio é bolear nas costas e levar bora lá bora lá beleza pessoal tudo aqui fora já perto do carro agora o jeito é socar isso tudo dentro do carro Charles já está aí? o Charles está lá cadê? eu baixei o banco lá pessoal para colocar as madeiras acho que vai tudo aqui dentro não é muito longe de casa mas o dia levar esses pau aqui nas costas não parece mas são pesados para caramba bora lá vou carregar esse beleza pessoal tudo carregadinho agora é só nós se jogar para casa né Charles? cadê Charles? está lá dentro vai junto bora lá 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 Agora pessoal É só descarregar tudo isso aqui E fazer a casinha Mas por hoje o vídeo é esse aí Valeu, um abraço E até a próxima